Ai que saudade que eu tenho Se tu não curtiu e te desnou Então perdeu o melhor funk do Brasil Mas o tempo passou, tanta coisa mudou Para de me quer desistir, hoje se acabou Acabou o festival, acabou a partilha Até o meu vinil, hoje virou CD Mas o meu funk continua abalando E cada dia que passa, vai se modernizando A massa da antiga e a nova geração O Viu de frente vem cantando esse refrão Mas até hoje o nosso funk tá por cima Ai que saudade que eu tenho Se tu não curtiu e te desnou Então perdeu o melhor funk do Brasil